Jeito da representa a mulherada De sarrinha, rela a frente Já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca Elas querem o esfrega-esfrega Vem que vem no esfrega-esprega Vem que vem no esfrega-esprega Vem que vem que vem que vem que vem Vem que vem que vem que vem que vem Esfrega-esprega Vem que vem que vem que vem